Que fofinho, né, gente? Ele é maravilhoso. Olha aquela lula ali no chão, mano. É o Jack Esperro, velho. E tem outro detalhe. Vocês estão aqui vendo que tem um riozão gigante, que eu chamo de oceano, mas, na verdade, isso aqui era uma floresta, viu? Tem que transformar isso, né? O rolê tá pesado aí. Olha, Davi, quando a gente jogava junto, não era assim, né? Era mapinha, rapidão, cinco minutinhos. Então, né, velho? As coisas se atualizam.